Música Muito boa noite, Vila Junina, que prazer estar aqui, nós somos a banda Forró Galbiarra Muito obrigado pelo convite, tá lindo demais, tá só começando, viu? Hoje a gente vai esquentar essa noite A noite é muito fórum, depois que fala, a mansa, a gente vai comer aqui Vamos mostrar um pouco do ambiente aqui na Praça de Alimentação da Vila Junina Praia Grande Música O público aos poucos, está chegando Hoje no palco principal, vem o Alimentação Fala, a mansa, se ele entra no palco, o senhor manda lá Um, a 22 horas Se inscreva no canal, não se sentem no prêmio E esse é o resto Essa é a praça de alimentação Aqui da Vila Juliana, praia grande Não deixa de se inscrever no canal, velho, se inscreve no canal e se inscreva 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 no canal e ative o sininho. É um rock que tá animado, hein? Ei, 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 voltando o pé na estrada, voltando a estar na zero. Tchau! 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 Se inscreva no canal, mas seria Nelson Freire, e esse é o like, esse não pode faltar. E esse é o like, esse não pode faltar. E esse é o like, esse não pode faltar. E esse é o like, esse não pode faltar. E esse é o like, esse não pode faltar. E 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 esse não pode faltar. Obrigado, muito obrigado. Pedi licença aí para apresentar uma música autoral, se chama Tempestade de Amor, aquela porrosada, coisa boa, vamos que vamos, a pista está liberada para dançar, vamos sim, vamos? Esse foi mais um vídeo para o canal Marcelino, Edson Presto, direto da Gratulina, Praia Grande, show de bola.